O RACE É nóis rapaziada Eu tava falando ali com o Dubal Eu não botava muita fé nesse 2v2 No duo, mas pô Quando você joga um Wagers pegado Igual foi a sua última partida Essa última partida foi aulas E tem apenas duas semanas Que a gente conversou por entrevista, né Nino? Você tá em todas aí Vamos começar então justamente Puxando esse gancho que você Colocou aqui pra gente do 2v2 Wagers, né? A galera no chat Cara, durante essa final Falou repetidamente Melhor campeonato do ano Eles falaram, melhor campeonato do ano De acompanhar, foi o melhor do ano pra vocês Também de jogar? Eu acho que foi, velho Porque a partida privada Como eu já disse em algumas entrevistas Depois do camp É uma parada muito mais parar Esperar os caras errarem E não sair ruxando igual Aqui, você tem que sair ruxando E correr atrás do prejuízo Se você piscar, os caras já estão na tua frente Então, pro público Deve ser muito melhor Assistir o cara Ah, tipo Eu acho que é um jeito mais fácil De mensurar Um cara mais esquilado Um cara que sabe improvisar mais Um cara que Que sabe se Sair de situações difíceis Tá ligado? Eu acho que esse é o Mais da hora Tipo, a galera gosta muito De ver isso A galera desenrolando Contra squad Deve ser muito foda de assistir, velho Muito foda mesmo É o modo mais balanceado Porque eu acho O desbalanceamento Que tinha antes Nos campeonatos de Q Racing Era porque você tava no lobby E o outro cara que tava disputando Com você tava em outro Completamente diferente Então, aqui não tem mais essa desculpa Porque o duo que você tá jogando Tá literalmente no mesmo lobby que o seu Então, se você pega um bot lobby De gordão verde Os caras vão matar o gordão verde também Então Aí é quem mata mais gordão verde Então, é tipo Acho que é um É um modo balanceado E é bom É, eu acho Na minha opinião Que é um modo menos RNG Inclusive que o Mini Royale Tá ligado? Eu acho que é um modo assim Que Dá pra você minimizar muito o erro Jogando junto Sabendo rotar certinho Sabendo pegar Escolher direitinho as fights E honestamente A gente não depende Do lobby fechado Que não é uma ferramenta completa Né? Do Dentro do jogo E aproveitando o gancho Né? O Nino já falou várias vezes Que preferia o formato Que o Rush O Tony claramente Também já deixou Né? É transparente Pra gente Que gosta mais Desse formato Nós trazíamos pro público Que vocês estavam jogando em casa Dado já essas opiniões Né? E a gente notou durante O avanço do torneio Que os lobbies foram ficando Mais difíceis Vocês perceberam isso? Conforme que vocês iam avançando Pra final Que os lobbies estavam ficando Embaçados de aguentar? Sim Com certeza O lobby final ali Tava muito embaçado Tipo Porra Os caras estavam caçando a gente Dentro de downtown Eu tava marcando o elevador E eu parei de marcar Dois segundos E o cara vindo o elevador Assim Me ruxando Então Acho que o último lobby ali Foi pesado Mas o decorrer do campeonato Foi de Acho que o horário também O horário influencia muito Quando eu jogo muito de madrugada O Tony também joga muito de madrugada E os lobbies de madrugada São sueli pra caramba Comparados com os de manhã e de tarde Então Percebeu a mesma coisa, Tony? Cara Sobre os lobbies Eu não senti muito isso Eu acho que eu senti mais Contra os adversários Que a gente tava no campeonato Eu acho que o Reaper E o Contraction Foram os que mais deram trabalho Os que mais fizeram A gente quebrar a cabeça Pra pensar No que a gente ia fazer Eu tô muito até orgulhoso Do Reaper, mano O Reaper evoluiu muito Ele joga desde o começo Assim, mas O Reaper é Mano, muito monstro É por isso que eu Tô tentando abraçar ele aí Pra fazer ele crescer ainda mais Tá ligado? Aproveitando o gancho Rapidinho Do Tony Falando sobre o Reaper Eu vi aqui no meu chat Na minha live Que você tava falando Que o Reaper tava chorando Lá, tava abalado Eu acho que a parte Da minha premiação Que eu ganhei Eu vou dar pro Contraction E pro Reaper, tá ligado? Não sei o Tony A minha parte Eu vou dar pro Rorid Porque o Rorid É um dos talentos Eu não sei se você conhece O Grão O Rorid É um dos talentos Mais Mano, é um do É, ele é um monstro Assim, desde que eu comecei A jogar com ele Eu acho que É o cara que eu mais Boto fé assim Que vai deslanchar E que vai ser O melhor assim É, no nosso No nosso país Assim E eu quero ajudar ele A seguir o sonho dele Porque hoje ele tem um PC fraco Tá ligado? Então a minha premiação Eu vou dar pro Rorid E se eu ganhar o MVP Eu dou os que então Pra eles dois Repartirem também E você já tinha falado Né Tony Que você As premiações Que viessem pra você Esse ano Ou em anos subsequentes Você iria doar Pra ajudar outras pessoas Com o Rorid Sim Eu acho que Eu não preciso Tanto dessa grana Tá ligado? Eu trabalho já Eu já tenho um contrato Com o Facebook Então a grana Que eu pego dos campos Eu acho melhor Eu Tipo destinar Pra outras pessoas Que precisam mais Por exemplo O Reaper e o Contraction Que mereceram muito Também ganhar esse campeonato E eu acho que é um dinheiro Que eles vão fazer um uso Melhor do que eu e o Nine Tá ligado? Sim Com certeza Não O Reaper Eu lembro que ele jogava No PS4D lá Tinha seis meses E o Warzone Ele ainda tava no console Então o moleque Ele grinda muito o jogo Ele tem Nossa Ele deve ter o triplo de horas Que eu tenho Nível mil É nível mil Tá ligado? Toda a premiação Que eu vou ganhar desse campo Eu vou dar pra ele Pro Contraction 100% Quer perguntar alguma coisa Alice? Com certeza Sou grande fã dos dois Ambos sabem É impressionante Indescritível a evolução De vocês Desde o primeiro torneio De Warzone Que a gente viu aí 2020 Foi o ano Que vocês Amassaram demais Passaram tempos Separados E deve ter sido muito chato Lidar com um boato Já eles brigaram E tal Mas posso estar errada Desculpe se eu estiver errada Mas eu sinto que vocês dois juntos É uma conexão Vocês se sentem confortáveis Um ao lado do outro Como que foi voltar A nostalgia De jogarem juntos novamente E ainda levarem o camp Cara Pra mim É uma pressão muito grande Jogar com Nine Pra todo mundo na verdade Porque querendo ou não Nine é tipo O maior pilar assim Do nosso game Tá ligado? Então eu acho que Jogar com ele assim É uma parada Insana pra mim Eu sempre dou meu máximo E A única coisa que fez Uma vez a gente Splitar Foi aquela parada Daquele camp lá Que eu fiquei desanimadão E era porque Eu não tava conseguindo Assim Mostrar Muito feitio Naquela hora E eu fiquei bem desanimado Porque eu Eu sou um cara Que me cobro muito Tá ligado? E jogar com Nine Assim Que foi o cara Que sempre me inspirou Assim é muito foda Muito foda mesmo E eu tô feliz De ter colocado Tipo Ajudado ele A chegar no topo De novo Tá ligado? Nossa Sem palavras Tiro a zica Tiro a zica Eu não lembro Na última vez eu ganhei O último campeão Brinks? Enfim Não Faço das palavras Do Tony A minha O Tony é um cara Muito esquilado Hoje assim Atualmente Pra mim Ele é o mais esquilado Do Brasil É o melhor player Do Brasil Sinceramente Porque Eu já expliquei Diversas vezes Em entrevista Que eu tô meio Burnout Tô meio cansado Assim mentalmente E fisicamente Então Hoje em dia O Tony é disparado Melhor Ele mostrou isso No camp E o cara Matou demais Surpreendentemente Nesse campeonato Eu fiquei mais assim Com um mindset Muito diferente Mais suportão Eu tentava cair Bem no L Eu tentava pegar Posições no high Com o L Então você vê Que as partidas Que a gente ganhou O Tony tava disparado Ali com 20 Sei lá 25 kills Eu tava lá Com minhas 10, 9 Porque eu tava mais No mindset De ajudar o Tony Porque eu sei Que se eu der o suporte Que o Tony precisa Ele vai matar Todo mundo no lobby Tá ligado? E é muito difícil Se você achar Eu acho um cara Assim que Você dá o suporte O cara matar todo mundo Então é isso A gente jogou bem E eu fiz o meu melhor E a gente fez o nosso melhor Então foi um bom campeonato O Nino falou Que tá burnout Já tinha falado Em outras entrevistas O Tony falou Que passou por um momento Difícil Que foi o momento De uma competição Que deixou ele abalado Hoje em dia Você se sente bem Com o jogo Tony? Você tá ainda Naquele pique De grindar De disputar Ou você tá também Tirando o pé do acelerador? Cara Mais do que nunca Eu tô muito animado Com o Arzone O Arzone Tá na pior fase Assim Mas eu tô achando Muito estranho Porque sempre bate Burnout muito rápido Nos games No Rocket League Foi assim No Fortnite Foi assim E no Arzone Tá muito diferente Cara Tô achando muito estranho De verdade Não sei por que Que eu não burnaltei ainda E eu tô muito Muito animado De jogar Muito mesmo Show de bola Tem mais perguntas Alice? Deixar os meninos Descansarem aí Porque um campeonato Como esse Eu imagino que deve ser Um desgaste físico E mental É trocação O tempo todo Uma loucura Eu tenho uma pergunta Produção Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí Na live? Ah é? Deve estar aqui Eu tô chamando A mimira ali Estamos te ouvindo Estão me ouvindo aqui Eu tenho uma pergunta Aqui pra vocês dois Vocês são ídolos Vocês dois Tem uma galera Que acompanha vocês Com o sonho De ser Parecidos com o Tony Boy Ou parecidos com o Uninext E muitas vezes Essa galera Fica acompanhando Torcendo Empurrando E tentando entender Como que vocês Enxergam O game Qual é o mindset E eu queria Que vocês pudessem Não sei Eu acho que não dá Pra poder sintetizar Isso em poucas palavras Mas O garoto Que assiste vocês hoje Pra Aquele que quer Chegar num nível Tão bom quanto Aquele que quer Disputar talvez Com vocês Um campeonato Porque Arena 1 Vai abrir agora A plataforma Pra que esse modo De campeonato Fique livre Pra todo mundo Poder jogar Então Qual seria O mindset Qual seria A dica Qual seria O caminho Que tanto o Nine Quanto o Tony Boy Daria pra essa galera Que tá jogando o jogo E quer ser Tão esquilado Tão habilidoso Tão bom no game Quanto vocês são Cara Eu acho que o mais importante Acima de tudo É nunca prejudicar O trabalho do amiguinho Eu acho que Assim Eu vejo muita molecada Que tem muita 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 skill Só que Às vezes Muitas das vezes Perde tempo Assim Prejudicando o trabalho De outras pessoas Por exemplo Dando ghost no Nine Ou postando vídeo Matando outros streamers Procurando visibilidade Tá ligado Eu já Perdi as contas De quantas pessoas Eu já Tentei Assim Pensei em colocar No Bença Prod Só que aí Eu vi lá E Eu procurei mais Sobre a pessoa E eu vi Que essa pessoa Tenta Assim Prejudicar o corre De outras pessoas Tenta Sempre Assim Eu acho que O mais importante É você Treinar o jogo Obviamente Não tem pra onde correr Esse jogo É de quem mais Se dedica Uma prova disso É o Rored O Rored O Luquinas Os moleques Cara Eles começaram O jogo Há poucos meses E já tá E já tá no nosso nível Porque eles Comeram o jogo Tá ligado Eles ficaram Dias e dias Mano Jogando 13, 14 horas Por dia Mas o mais importante Sem dúvidas É Não prejudicar os outros Porque essa oportunidade Vai vir Se as pessoas Verem que você É um Um bom elemento Assim Uma pessoa da hora Uma pessoa que vale a pena Investir Tá ligado É o caso do Ripper Trilhar o seu caminho Assim Acho que a rapaziada Às vezes Fica Meio louca Das ideias Porque eles querem a coisa Instantaneamente Sabe Tipo Não sei Bate ansiedade E eles querem Criar Sei lá E a relevância no cenário Rápido É uma coisa que demora Pô Talvez anos Igual O meu exemplo Pra eu Ter relevância Assim no cenário Foi só esse ano E eu jogo Sei lá 6, 7 anos Já joguei vários mundiais Só que Pra rapaziada Me conhecer mesmo Só esse ano E antigamente Eu tinha essa pressão Interna Internamente Eu sei que eu tenho Algo a mais Só que Como é que eu vou mostrar isso Eu poderia ter feito Eu poderia ter trilhado Vários caminhos Diferentes desse Mas eu fui fazendo o meu Abri minha stream ali Aí o negócio foi Girando, girando E algum dia vai Sabe Só que rapaziada Igual o Tony falou Quer antecipar Esse sucesso Ou fazendo vídeo Cringe lá Botando thumbnail Ou dando ghost Então Tem que trilhar o seu caminho E ir com calma Fora grindar o jogo Tem que jogar várias horas Se quer ser bom Rory de Zigo Várias horas Com o meu jogo Zigo O Zigo tá level 200 Que porra de Zigo Até chegar no nível Que ele chegou Ele jogou pra caramba Isso é fato Ninguém pode pisar no Zigo O Zigo é o cara Que mais se dedicou Nesse jogo Hoje em dia Ele não tá pronto A tela dele Era grotesca Agora a tela dele Ele saiu de um KD De 0.60 E hoje tá aí Jogando campeonato Amassando Sempre ganhando muito Tá ligado O moleque é monstro Moleque é monstro É uma das pessoas Que eu botei fé Que mais me surpreendeu Foi o Zigo Sem dúvida Dá pra aproveitar O gancho E trazer um pouco mais De holofote Pra esse assunto Dá pra perceber Que o Tony É uma pergunta Principalmente pro Tony Ele gosta de falar Sobre isso São duas coisas Primeiro O Nino tinha falado Em entrevista Que o Tony queria Que ele usasse A tag benção Do regimento E o Nino São muito fortes Sem dúvida Sem dúvida Ídolos aí Do brasileirinho Que gosta de games Do brasileirinho Que vive O Warzone Mas é isso Tchau 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 Tchau